Você quer aprender a fazer um vocal assim? Incendeia, 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 incendeia Graças e paz, povo de Deus, você está no canal Vocal Gospel Dessa vez vamos ensinar a música que tanto pediram na enquete lá no Instagram Algo novo Quem moel? Pessoal, a gente não fez igualzinho quem moel, tá? Porque tem muito detalhe, tem que ficar dias e dias estudando isso aí Essa galera é muito boa, viu? Mas a nossa intenção aqui no canal não é passar idêntico aos que fizeram o original Mas é sim passar de forma simples, profissional Pra poder te ajudar no louvor da sua igreja, amém? E como de costume, se inscreva no nosso canal, por favor E não saia daqui sem deixar o seu comentário Isso ajuda muito ao canal Ative o sininho de notificações pra você ficar por dentro dos novos vídeos Agora sim, né pessoal? Bora pro vídeo! Primeiro, você vai ouvir o resultado do que você vai aprender Solta o som! Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito, Espírito Santo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo 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 Incendeia Pluz Santo Espírito desce como fogo A gente vai ensinar primeiro o tenor Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer, eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Pessoal, uma dica aqui, cada voz que é passada e você tem que decorar essa melodia. Esse é o segredo da divisão vocal, beleza? Agora, control. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Agora o soprano Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Incendia, incendia Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Incendia, incendia Incendia, incendia Incendia, incendia E tem o bônus, gente Galera, pelo amor de Deus Essa menina me coloca em cada um, viu? Não consigo É uma voz muito aguda, estridente É estranho pra homem fazer Eu tive que me virar nos 30 aqui Ela que vai ver, viu? Na próxima vez eu vou colocar ela pra frente Não consigo Obrigada Espírito, vem Espírito, vem Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo toda minha notícia aparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Espera, ainda não acabou, gente Ainda tem um pouquinho de sofrimento Ou voz aguda Muito alto, muito Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Incendia, incendia Incendia, incendia Incendia, incendia Caraca, meu irmão Chega suei aqui É doido, é alto demais Esperamos que vocês tenham gostado E aprendido com o vídeo de hoje Pessoal, compartilha esse canal Para as igrejas Para os louvores das igrejas E para as pessoas que amam esse tipo de conteúdo Por favor, nos ajuda E ajuda as pessoas também Precisamos aperfeiçoar os louvores da igreja Afinal de contas Deus merece o nosso melhor Não é mesmo? Pessoal, só mais um pedido Por favor Olha, tem muito vídeo legal nesse canal Sai fazendo a maratona aí Assiste tudo Aprenda o máximo, tá bom? E também Siga a gente lá no Instagram Tá aqui o link na descrição, beleza? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau